Eu aprendi a cantar todos os sertanejos, e sabe qual foi o meu favorito? Calma aí que eu canto tudo errado, tá? A cada boca, a cada boca que a minha mãe apanha a língua A cada roupa, a cada roupa que a minha mão bomba tira Você vai descer na posição, no ranking de amores da minha vida E aqui o momento que vocês queriam pra me zoar, tá? Que eu já soube que teve bastante meme, que eu fui bem zoada Tô aqui mais um, eu com o pirulitinho aqui, ó Lollipop, ou seria Lolliflop, o que for Tamo aí, Jade Terry, tô amando ver FCs meus, antigos, aqui ainda comigo Novos FCs, e agora, vamos conversar